Sem querer, Elisa, tropeça no tapete, a caminho da cozinha à meia-noite. Sem querer, Elisa, esqueceu as calcinhas lavadas no banheiro há três semanas. Sem querer, Elisa, no quarto da frente, borrifa saliva nas folhas. Esse poema que eu acabei de ler chama Sem Querer, Elisa, e ele foi escrito pela Ana Guadalupe, uma poeta super jovem, esse é o primeiro livro dela, Relógio de Pulso, que foi publicado pelas sete letras. Essa é uma coleção das sete letras de novos poetas mesmo. E a Ana Guadalupe, eu conheci ela na internet, assim, acho que eu vi uma matéria sobre ela, e ela tem, assim, ela é muito grande na internet mesmo, ela tá em vários lugares, se você google a Ana Guadalupe, você vai encontrar muitas coisas sobre ela. Ela tem um blog que chama Roxy Carmichael Nunca Voltou, onde ela experimenta muitos dos poemas dela, junto com os leitores dela, acho isso muito legal. Ela também é tradutora, e você entrando no blog, você vê, assim, a quantidade de referências que ela tem, extremamente ecléticas. Eu acho ela uma pessoa, assim, muito conectada e muito interessante, assim, eu fico ansiosa pra ver o que ela vai fazer daqui pra frente, assim, eu acho ela uma pessoa legal pra gente ficar de olho. Bom, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo, tchau, tchau!